Localiza Semi Novos, esse é o momento, essa oportunidade, você estava esperando aquele momento certo para comprar o seu carro agora para o final do ano? Então demorou, são mais de 100 lojas espalhadas por todo o Brasil. Exatamente, uma loja perto de você, entra no nosso site localizasseminovos.com.br, eu ligue 0800-200-2000 e o presente de Natal chegou antecipado para você. Olha a economia, comprando qualquer carro na Localiza, você vai ganhar o IPVA 2019, não é a primeira parcela não, é quitado, IPVA total 2019, isso faz muita diferença. Vem economizar, dá uma olhada, Uno 2018, 32,490, carro é completo com IPVA 2019 quitado. Aqui do lado? Vamos para o Onix, esse é o carro mais vendido do Brasil há 3 anos seguidos, é sucesso de venda, Onix 2018, 36.900, você vai achar esse carro por aí 2016, esse é 2018. E o presente? Com IPVA 2019 quitado, faz muita diferença, então traz seu usado, nós vamos viabilizar a troca, porque aqui o seu usado vale mais. Pelo mesmo preço? Ford Ka, Ford Ka também 2018, 36.900 com IPVA 2019 quitado, gente, é uma economia, é uma grande economia. Vamos para o Fox, esse é o Comfortline 1.6 completo, 42.490 com IPVA 2019 quitado, é muita economia. Use esse dinheiro para pagar a matrícula da escola, comprar material escolar. É verdade. Vamos no Sandero, esse Sandero é 1.6 com kit multimídia, GPS no painel, 38.900, o carro é 2018, gente. Com IPVA quitado 2019. Marte. Temos de San Marte, o carro vem fazer um test drive, vem conhecer o carro a partir de 33.900, agora vamos para o sonho de consumo. Renegade. Renegade 2018, é campeão de vendas, esse carro vende muito, quer trocar o carro? Vem conhecer, vem fazer um test drive. Renegade 2018, 64.900, fecha aqui, ó. IPVA. IPVA faz muita diferença, gente, então vem ser bem atendido, mais de 100 lojas em todo o Brasil. Hoje nós estamos aqui na Aenha Mello, mas tem uma loja perto de você, localizasseminovos.com.br e mais. Com IPVA quitado, não é a primeira parcela não. Fecha aqui, patrão, dá uma olhada, ó. IPVA 2019, só a localiza aparece para você. Felipe, a entrada pode ser parcelada? Um cartão de crédito em 10x sem juros, linha de utilitários, linha de automático, uma loja perto de você. Liga para a gente. São mais de 100. 0800, 202 mil, é fácil comprar carro na localiza, você vai economizar e aqui o IPVA é quitado com o melhor mix do mercado. E ele já garantiu que a avaliação no seu carro vai fazer toda a diferença. Aqui o seu usado vale mais, aberto domingo ou domingo, hora de trocar de carro é agora. As taxas baixadas, o melhor mix do mercado e com o IPVA quitado. Estamos esperando domingo ou domingo, porque quem pesquisa compra na localiza, 0800, 202 mil. Estamos esperando. É isso aí. Vem para cá, vem negociar, porque dá tempo para você sair de carro novo agora nas férias, no final de ano, com toda a família, com toda a tranquilidade, fazendo economia. Exatamente, aberto a domingo ou domingo, estamos esperando. Quem pesquisa compra na localiza, IPVA quitado. Exatamente, aberto a domingo ou domingo.